Música Estamos mais uma vez ao vivo direto do Teatro Municipal Múcio de Castro hoje e todos os dias que se seguiram através das plataformas da internet que são o Facebook e também o Youtube da Demarim Planejamento Cultural se inscreva no nosso canal, curta a nossa página, compartilhe com os amigos porque lá vem coisa boa, lá vem teatro daqui a pouquinho aqui no palco principal do Múcio mais uma das 41 atrações que estão desfilando neste lindo tapete vermelho aqui no nosso teatro para levar para você aí no seu telefone, no seu computador, no seu notebook, na sua TV onde você tiver cultura da melhor e da melhor qualidade feita em Passo Fundo pelo pessoal daqui mesmo pelo pessoal de Passo Fundo o projeto Artes da Nossa Terra é realizado com recursos da Lei nº 14.017 de 2020 o planejamento cultural é da Demarim e o apoio da Prefeitura Municipal de Passo Fundo a realização da Lei Aldir Blanc, Secretaria de Estado da Cultura, Novas Façanhas Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo e Pátria Amada Brasil, Governo Federal Lembrando que todos os nossos espetáculos são acessíveis a todos pois possuímos aqui tradução simultânea para libras e também audiodescrição Grupo Ritornello de Teatro Espetáculo Rosa dos Rumos Em cena, o elenco composto por Carlinhos Tabajara, Meraldi Costa, Ricardo Pacheco e Jandara Rebelato intercalam as cenas No palco, uma grande armação de ferro quadrada coberta por cortinas em tons areia por onde o elenco irá entrar e sair Os figurinos são rústicos, lembrando trajes simples de época em tons pastéis Instrumentos musicais como violão, gaita, pandeiro e bumbo serão usados Ornamentos simbolizando um cavalo, a salamandra do jaral e os bois também farão parte do espetáculo Rosa dos Rumos O espetáculo Rosa dos Rumos é uma deliciosa farsa Onde os contos Trezentas Onças, O Boi Velho e Jogo do Osso de João Simões Lopes Neto São apresentados através de músicas, de elementos acrobáticos e de técnicas de palhaçaria Inserindo seus personagens no universo da cultura popular gauchesca Trazendo à cena diversos tipos e situações peculiares ao povo rio-grandense A partir de agora, com os senhores, Grupo Ritornello de Teatro Rosa dos Rumos Grã scheduling A partir de agora, com os senhores, Grupo Ritornello de Teatro O que é isso? 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 O que é? O que é o que é? O que é? O que é o que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é importantíssimo? O que é importantíssimo? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O céu? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?